Fala aí galera, beleza? Tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Kelvin. Hoje eu vou estar gravando esse vídeo, na verdade é um pedido que eu vou fazer aos meus inscritos, mas é o seguinte, para quem acompanhou e viu a última live que eu fiz, é o seguinte, a gente tem que montar uma casa em cima daquela montanha. Então como a gente vai construir, o que eu estava pensando? Eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar duas imagens para vocês decidirem qual vai ser a nova casa nossa. Se a gente vai construir ela em cima da montanha, se a gente vai construir ela interligando uma montanha na outra, tá? Então eu vou pedir para vocês um favorzinho. Coloquem nos comentários qual é a casa que vocês querem que eu faça, tá? Se for o caso, se vocês quiserem, a gente pode até fazer as duas, tá? Mas aí eu vou pensar certinho como a gente vai fazer, em que lugar que a gente vai fazer e tudo mais. Então eu vou estar colocando as duas imagens agora para a gente estar vendo, aí a gente define qual vai ser. O que eu vou pedir é o seguinte, coloca nos comentários, deixa aqui embaixo nos comentários, e se você puder, manda esse vídeo para um amigo seu, tá? E pede para ele curtir o seu comentário. Então a decisão vai ser feita assim, a que tiver mais comentários e a que tiver mais curtidas também no comentário, tá? E se tiver algum comentário com muita curtida, com muito like e tal, aí eu vou estar colocando o nome dessa pessoa numa plaquinha, tá? Na casa, tipo na frente da casa, tá? Então, e depois a gente vai fazer um round de inscritos, então vai ter todos os nomes do pessoal que está inscrito no canal, a gente vai ir colocando lá para ficar bonitinho, tá? Então é isso aí, é o que eu vou pedir para vocês, eu vou estar mostrando aqui as imagens agora, né? São duas imagens que eu decidi pegar. Então a gente tem essa imagem aqui, né? Desse lado aqui, que ela é essa daqui, a número 1. Opa, peraí, para cá. Aqui, ó, a número 1. Esse daqui, se a gente construir, eu vou estar deixando essa parte aqui, ó, eu vou colocar ela naquele espaço, tá? Onde fica entre as montanhas, tá? E essa outra aqui, desse lado, opa, para cá, para cá, isso, para cá. Essa daqui, a gente vai fazer, então o moinho vai ficar naquele vão, aonde tem o vãozinho da montanha, tá? Então é isso aí, essas são as duas imagens, tá? E eu vou pedir para vocês, então deixa nos comentários, tá? E o comentário que tiver mais like, a pessoa vai ter uma plaquinha com o nome dela. Então manda para os seus amigos, pede para os seus amigos estar dando like no seu comentário. Ou se eles também quiser, né? Eles comentam aí e vai pedindo like, tá? Então aí o nome da pessoa que tiver mais like no comentário, a gente vai estar colocando lá na, uma plaquinha na frente da casa. Beleza? Então é isso aí, pessoal. Infelizmente a live de hoje eu não vou estar conseguindo fazer, tá? Porque eu vou ter que fazer um serviço, então infelizmente eu não vou conseguir ter o tempo para fazer a live, tá? Mas aí eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar meio que na mão de vocês essa questão de definir qual das duas casas a gente vai fazer na montanha, tá bom? Então é isso aí, pessoal. A câmera parou de gravar e eu tive que pegar outro, mas tudo bem. Então, como eu estava falando, então fica meio que na mão de vocês, eu vou pedir essa ajuda para vocês, né? A gente define e assim que eu voltar com a live, aí a gente constrói tudo. Porque aí eu vou ver tudo de material que vai usar, né? Tudo certinho para a gente fazer um esquema bem legal. Então é isso aí, eu vou pedir para vocês deixar o like no vídeo. Eu vou pedir para vocês estar compartilhando com seus amigos, né? Pedir para eles deixar o like no comentário de vocês, que isso aí vai ajudar. E a gente vai definir quem que vai ter o nome lá na frente. E é isso aí. Então, só tenho a agradecer vocês, fiquem com Deus e até a próxima.